Música Bom, então acho que agora é importante conversar, explicar qual é o papel na liderança nesse processo de engajamento. Visto que você já conhece, já entende que o modus operante em termos de engajamento é diferente da sua equipe e que agora a gente está dando essa nomenclatura de engajados, não engajados e desengajados, o papel da liderança ser num primeiro momento é parar de jogar dama e começar a jogar xadrez. Então o que é o gestor que joga dama? Que comunica tudo igual, que engaja tudo igual, que manda a dinâmica toda igual, que manda para o mesmo curso todo igual. E o que é o gestor que joga xadrez? É o gestor que reconhece as diferenças entre a equipe, reconhece o nível de conhecimento, de performance, de engajamento e não procura classificar as pessoas, mas sim oferecer conhecimento para expandir a capacidade de ação e de expansão de toda a equipe. Então o que ele poderia fazer nesse sentido, onde se refere ao papel dele? O primeiro papel é investigar, analisar precisamente o que é engajamento, como engajar o engajado ou como engajar o não engajado e como engajar o desengajado, que é completamente diferente. Então nos estudos que a gente fez, nas experiências que a gente desenvolveu, o que a gente percebeu? O engajado, o cara que trabalha muito, que trabalha bem, o que ele quer? Ele quer que você dê sempre a direção para ele, ele quer que, se possível, elimine todos os problemas que não estão na mão dele, que estão na sua mão, como o gestor, por exemplo, e ele vai querer que você seja muito feedback para ele. E por incrível que pareça, espero que você consiga compreender, ele não precisa de engajamento. Então o que é engajamento para o alta performance? É ele ver que tem um sistema justo. Então se ele trabalha bastante, se ele entrega bastante, se ele faz tudo isso, e se ele percebe que do outro lado, ou do outro departamento isso não acontece, ele vai ver como se injustiça. E é isso que vai desengajar ele. E não adianta você fazer o raft com ele. O não engajado, o que que normalmente precisa? Ele precisa um pouco mais de proximidade. Então é o cara que precisa um pouco mais de apoio, que quer você mais perto, que quer saber se está certo, que quer orientar, que vai te pedir para você eliminar as ambiguidades. Porque o cara que está no meio, o que ele está olhando? Ele está olhando para os servidores bons e ele está olhando para os servidores que não são desengajados. Então ele fica olhando para cá, fica olhando para cá e fica olhando para o gestor para ver o que ele faz. Se o gestor protege a baixa performance, estes caras que estão no meio normalmente vão deixar de se esforçar mais. Então ele precisa eliminar essa ambiguidade, criar o sistema, criar o processo e estar mais próximo, orientar melhor, apoiar melhor. Como engaja o não desengajado? Por incrível que pareça, em 80% dos casos, os gestores protegem o engajado. Tratam o desengajado, desculpa, protegem o desengajado. Trata o desengajado como um filho. Pior, aquele filho mimado. Pior, aquele filho mimado que briga e que quer tudo. Então você percebe que o gestor não tem nem habilidade para gerir uma consequência da baixa performance. Então o que acontece? Por incrível que pareça, não é passar a mão na cabeça do desengajado. É justamente apoiar, entender por que ele não está fazendo o que precisa ser feito, monitorar o processo e se possível cobrar a consequência disso. Porque o gestor que protege a baixa performance, ah não, deixa ele assim, ele sempre foi assim, ele vai fazer assim, é 20 anos, ele reclama. O gestor que protege essa baixa performance, está mandando uma mensagem para toda a equipe, dizendo, gente, engajamento não tem problema, avaliação de desempenho não é sério, não vamos nos preocupar em fazer mais. Porque se tem um grupo que está protegido, você desprotege todo esse processo. Então o papel da liderança é analisar como cada um se engaja e como cada um gera a sua performance e descobrir qual é a tratativa que você precisa dar para o A, para o B e para o C. Sempre lembrando do conceito de justiça, distribuir papéis, responsabilidades, consequências, bônus e ônus para cada um desse processo. Então o que você consegue? Em vez de você, o gestor que joga a dama é como se fosse um Wi-Fi bem fraquinho, que ele fala, vamos lá, vamos em frente, morde a trave. E aí todo mundo ali, os bons vão melhorar mesmo, os mais ou menos não vão melhorar. Então ele tem que saber o que eu posso fazer para cada um desses, para que eles possam se engajar, para que eu possa oferecer as condições específicas e também para que eu possa monitorar e cobrar esse processo. Que esse é o maior desafio do desengajado. Ele tem uma dificuldade muito grande a se submeter ao monitoramento e ao engajamento. Coisa que na verdade é isso que ele deveria fazer mesmo. Então o que a gente trabalha? É conseguir tratar, fazer tratativas diferenciadas para cada um dos níveis diferenciados de engajamento. Para você evoluir o alta performance, o não engajado e o desengajado. Então desta forma, você consegue criar um senso de coerência, um senso de propósito e aquilo que a gente tem tentado muito desenvolver na gestão moderna, que é a meritocracia. Meritocracia não só no sentido de oferecer bônus, mas a essência da meritocracia é fazer com que todo mundo cresça, todo mundo se desenvolva. É a máxima de Aristóteles para terminar aqui. oferecer o conhecimento certo para o servidor certo, na medida certa, no momento certo, pelo motivo certo e pela forma certa. Então o gestor tem esse grande desafio, que é orientar para a melhoria do engajamento, que está ligado à melhoria dos objetivos. Quando ele consegue jogar xadrez, ele evolui não só a receita, não só o engajamento, que é o que a gente está conversando, mas principalmente ele oferece conhecimento para que todos possam ter condições para conseguir performar na altura que foi contratado para performar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto